O que estiga é rasga a madrugada Sem que é pigarupa na pista sem placa O acaso é o que faz ela persistir Uma bebe, uma toma, uma bala Uma fuma, outra na baforada Cobiçada e cena é tema na área VIP Se é praia, piscina, gandaia Marquinha, decote, bumbum, mini, saia PV, der, sex, on the beat Tô ganhando duque aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de aro, vinte, peso, rebaixado Com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agar, solta DJ O lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim Desse jeitinho que a bandida gama Tô ganhando duque aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona O lugar de aro, vinte, peso, rebaixado Com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agar, solta DJ O lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim Desse jeitinho que a bandida gama Com as, com as na beira da gagalhada Rota potente, o motor arrancada Está fogosa pra ir pra balada, curte O que estiga é rasgar a madrugada Sem tep, garupa na pista, sem placa O acaso é o que faz ela persistir Uma bebe, uma toma, uma bala Uma fuma, outra na baforada Cobiçada e sena é tema na área VIP Cé praia, piscina, gandaia Marquinha, decote, bumbum, mini saia Bevedor, sex on the beat Tô ganhando duque aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de Arovit, perfil rebaixado Com os graves e os beats batendo pesado É chiquinho, se agar, solta DJ O lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim Desse jeitinho que a bandida gama Tô ganhando duque aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de Arovit, perfil rebaixado Com os graves e os beats batendo pesado É chiquinho, se agar, solta DJ O lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim Desse jeitinho que a bandida gama